As manifestações de rua no Brasil continuam a repercutir na imprensa internacional. Na Grã-Bretanha, a BBC ressaltou o envio de tropas federais para algumas cidades do Brasil. Nos Estados Unidos, o New York Times afirmou que os líderes brasileiros enfrentam o maior desafio à sua autoridade em anos. E na França, o Le Monde disse que os protestos nasceram à margem dos partidos políticos.